Então, essas três facas é do Aureabe. Aureabe é um nome meio difícil. O Jamil comprou no Mercado Livre, né? Essa é uma faquinha ranterzinha, uma faquinha para tirar couro, o cabo está de jacarandá, uma guardinha de metal, bastante afiadinha também. Uma faquinha com uma bainha quadrada, bem adequada para carregar, vertical e horizontal passador. Essa é uma outra faquinha pequena, uma faquinha sueca, uma faquinha sueca, modelo sueco, também bastante afiadinha. Ela tem cinco milímetros de espessura, um cabo de raiz de mulha, também bastante afiada. Então, essas três facas vão para Paraíba, para Paraíba, né? Essa é uma soviética, né? Uma soviética, o cabo combinando com a bainha ali na couro, o cabo de pau-brasil. A faca, as três estão gravadas com os nomes, né? De cada um. Marcos Filho. Então, está aí também bastante afiada. Então, vou repetir aqui porque essa é do Marcos Filho, essa aqui é do Albino, né? E essa aqui é do Albino também. Albino e Kelly. Albino e Kelly. Então, está. Vai para Paraíba essas três facas, sabe? Aí, eu tenho um outro pedido aqui, que é do meu amigo Antônio. Bonamigo. Bonamigo. É uma faca, o scrap, né? Uma faca muito bonita. Ela está com o cabo muito bonito, toda preta. O nome dela é Kenneth Show, né? Uma faca feita em homenagem à exposição do Kenneth Show. É uma faca muito gostosa. Ela tem vários pegos, né? Você pode apoiar o dedão aqui. Pode apoiar na lateral do cabo, né? E também pode avançar um pouco para frente, apoiando para fazer uns detalhes menores. Uma bainha também de encaixe muito bonita. Bainha ouro duro, né? Modada. Então, também vai viajar essa. Vai para... Acho que é São Paulo, né? Você está aqui em São Paulo? E daí tem aqui a minha faca do meu amigo Samuel, que já está atrasado a faca dele. Samuel, ó, fiz uma facinha bonitinha para você, nesse estilo aqui, com a guarda. Falta gravar o nome pilégia aqui. Depois eu gravo e mando para você. Já está pronta a bainha, tudo certinho. Então, eu ia até pôr algumas para você escolher, mas achei melhor que você vá preferir essa aqui. Está aí, uma facinha com uma boa lâmina, né? Uma lâmina boa. Também é uma faca que está cortando bem. E aí? E aí? E aí? E aí?